o pessoal tudo bem olha gente hoje chegou o dia da madrinha se arrumar do casamento hoje é o casamento de jean e gabriele e os meninos vieram me arrumar aqui em casa então tá rodrigo que é um profissional maravilhoso na maquiagem e betânia no cabelo eu vou me deixar hoje linda maravilhosa agora assim eu vou ser sincera eu nunca fiz maquiagem com profissional essa é a primeira vez viu olha rodrigo responsabilidade nunca minha gente essa é a primeira vez então vou mostrando pra vocês esse dia né tô ansiosa também pra mim ver maquiada com profissional são de quebra-angulo eles é rodrigo arruma noiva o que for né rodrigo é maquiagem é com ele mesmo e betânia é cabelo né os penteados tudo bem então vamos lá e aí Arthur como estou ficando eu não sei terminou agora eu vou para o cabelo e aí como ficou linda agora eu vou me olhar no espelho olha só gente depois de pronta aqui ainda falta a roupa né ameita tu sou exalta vou ver se rodrigo olha o resultado aqui que lindo cabelo e a maquiagem amei agora eu vou me vestir e aí tá a minha esposa como tá linda hein vamos lá estamos em cima da hora já viu vamos cuidar vamos cuidar olha Adriano gente como tá é de quem olha quem tá esperando aqui não queria ir não Arthur vamos né Arthur por causa do meu primo olha aqui as meninas Genaísa e Dona Maria olha como tão bonita eita vamos lá né Genaísa pronto? estamos prontos para viajar se Deus quiser agora a gente vamos para o casamento do Jean né olha gente o casamento terminou eu não vou mostrar assim porque assim os noivos são muito reservados né Adriano isso também eu nem perguntei a eles se podia ou não aí a gente vai depois lá para a recepção eles estão tirando as fotos já tiramos as fotos né mas assim o que eu queria mostrar mesmo era a minha arrumação né porque eu nunca me maquiei com um profissional e gostei muito né eu nem pedi permissão a eles também porque eu sei que eles são reservados mas assim vocês já viram eles em vídeo depois se tiver na recepção eu mostro né porque assim eles estão na igreja viu mas daqui a pouco a gente vai para a recepção olha gente chegamos na recepção vou mostrar só um pouquinho aqui olha como tá lindo olha a brincadeira de Arthur olha gente chegamos em casa olha só e de manhã agora já quase 5 horas e a maquiagem de Rodrigo ainda tá assim ó tá vendo só o batom que eu não retoquei porque não tinha cor mas ainda tá perfeita né então quando a gente chegou olha só tudo molhado choveu bastante aqui agora eu vou me desarrumar agora e ir para a pia ajeitar umas coisas que ficou Arthur já tá ali assistindo Adriana tirando a roupa olha a lembrancinha lembrancinha aqui coisa linda dos padrinhos tem essa mensagem aqui que depois eu vou ler foi tudo lindo foi tudo perfeito tinha pouca gente mas foi bom demais olha gente cheguei já cheguei do casamento agora já vou fazer outros compromissos aqui viu ajeitar né nega ajeitar aqui as vaca quando a gente sai assim que chega já não tem já tem serviço para fazer né nega então temos aqui para para cá já tirou a roupa já tirei a roupa fora já tô na na roupa da Lida aqui como se diz eu tirei a roupa eu vou tirar a maquiagem eu tô maquiada minha gente graças a deus dá uma fervada boa né foi olha como tá aqui muito bom o tempo não tô muito água aqui no terreiro aqui foi pra gente ver e agora nega eu vou botar o deus pra cá que tá já tá indo de cena né é tá indo de cena verdade vamos dar uma organizada aqui não para não viu é por isso que a Adriana não gosta de sair de casa de viajar assim pra passar muitos dias ele saiu assim um dia mas ele já deixou para separar os bezerros quando chegasse não foi Adriana foi já atrasa né é já atrasa a palma que era para cortar hoje deixa para amanhã Adriana que é domingo né é mas não hoje choveu olha olha como tá olha a coisa maravilhosa a gente lá na palmeira tava lá no casamento na recepção foi tanta chuva tanta chuva do mesmo jeito aqui também olha pra ver quem enxorrou olha como tá a dava nega aqui olha tá caretinha olha como já tá aqui chega tem que fazer só o tanto de água que juntou aqui olha para a genaisa já tirou essa roupa genaisa já tirou a roupa eu tirei a roupa mas eu tô maquiada tirar a maquiagem ainda faz até pena tirar uma maquiagem dessa me achei tão diferente tão bonita nem parece com a pessoa é eu tô segurando aqui que Adriana mandou a cancela para ele vir ajeitar bote olha que não é isso deixa aí essa cancela tá precisando passar para lá pronto Adriana fica aqui ajeitando viu que eu vou cuidar lá dentro agora eu vou precisar de ajuda aqui ó presta de ajuda então vamos é para fazer o que diga vou passar para lá aqui ah pois vamos logo depois eu entro para dentro ó quem tá aqui tu vai botar o bezerra aqui para fora é não botar o bezerra aqui para fora portaleza entrou Adriana vamos grau né vai parecinha parecinha vai 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 vou tirar gente agora toda essa maquiagem aqui do meu roxo depois vou tomar um banho já tirei eu desprendi aqui tudo do cabelo e vou tirar daqui a pouco eu mostro para vocês olha a diferença dá até pena de tirar né essa maquiagem tão linda não não minha gente eu tô gravando pera ainda que maquiagem é essa hein minha gente do céu já passei um monte de produto ó esse produto aqui já vou passando três vezes lavando com sabonete com esse daqui e a maquiagem não sai não Rodrigo foi que tu colocasse olha como tá olha gente depois ainda passei mais aquele olhozinho mais sabonete e agora eu tô tirando com esse coisinho aqui olha vou passando três já desse daqui menina do céu menina do céu fica bonita a maquiagem né mas também é muita coisa na pele não tem costume eu tô tirando aqui para tomar um banho olha como tá eu que nunca tinha me maquiada assim só maquiagem simplesinha de casa mesmo que fazia esse pessoal que se maquia todo dia tem trabalho viu para tirar essa maquiagem fica grudento vericórnia pronto voltei o normal ó o batom nem saiu não foi ainda mas voltei o normal olha o meu rosto aqui olha gente depois que chegou do casamento que tirou maquiagem que tomou banho olha tô preparando o jantar olha aqui que peixe delicioso esse peixe frito Adriano já tá ali na churrasqueira aproveitando que Janaiusa tá aqui frango temperado para assar já tem essa carne aqui para descongelar e as outras coisas tá aqui já tem cuscuz, leite, macaxeira, tá tudo aqui então já cheguei já fiz um montão de coisa olha chegou a profissão aqui do churrasqueiro, esse é o churrasqueiro olha onde já tá aqui churrasqueiro é aqui eu sou profissional viu o cheiro tá bom olha que o Padre Jair são de taco veio trazer os noivos em casa e passou aqui aqui tá perto de churrasco já tava perto já é é todo mundo tá aqui deixando aí olha onde tá amanhã é o que Adriano? a currinha hoje foi grande foi a gente chegou em cima da hora não foi? foi sim agora agora estamos aqui sentados palestrando e agora vamos para um churrasquinho é é gente eu vou encerrar esse vídeo por aqui viu encerrar com essa cena aqui é é o Marisane que já se passou tudo já tomou café né mãe já tá esperando pela cara passou tudo do casamento né ainda tem um carneirinho tem? é é aquela ali para descongelar né para ajeitar então é isso viu gente um abraço para todo mundo foi um dia maravilhoso hoje a família toda reunida foi bom demais uma bênção é um abraço para todo mundo e todos fiquem com Deus tchau 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 tchau